Uma tiarinha, olha, dois pedacinhos de fita, certo? Já cortei um para adiantar. Agora, eu queimo as pontinhas. Para não desfiar, certo? A fita é essa aqui, ó, que é o número 2. Você pega um pedaço, a cola e coloca aqui, ó. Só um pouquinho. Eu acendi a lamparina para me queimar as pontinhas. Opa! Aí, ó, passa aqui. Aí, você vem na outra pontinha. Segura um pouquinho para dar uma coladinha. Gente, eu achei uma sacola cheia de fita de malha. E eu vou mostrar para vocês, encapando, uma outra... Agora, aqui, eu queimo também, porque aqui eu vou passar uma colinha... Um pouco também. Vou fazer isso aqui, ó. Certo? Você aperta um pouquinho. Aí, você vem aqui, ó. Você dá uma voltinha, passa de novo mais um pouquinho. Vem um pouquinho, tá bom? Eu sei que talvez não está dando para ver direito. Olha, deixa eu pôr um pouco mais para longe. Agora, você vai atravessando assim, olha. Não coloca muito pertinho, não. E eu vou fazendo isso até o meio. Agora, aqui, eu coloco mais um pouquinho de cola. Ai, meu dedo! Porque se você não, de vez em quando, não colocar um pouquinho de cola, ele vai ficando feio. Você entendeu? Que nem aqui, ó. Aqui já ficou feio, porque enrolei muito perto. Eu não sou muito expert, assim, como é que eu falo mesmo, na... Uma esperta na... Para encapar a tiara, não. Mas eu vou encapar, porque eu tenho que fazer uma tiarinha nessa cor. Eu peguei uma gripe esses dias, que... Não precisa... Que está demorando para acerar. Não precisa se preocupar em ficar passando cola, não, porque não vai soltar. Não vai soltar. Viu? Só mais no começo mesmo, que você precisa passar a cola. Você vai rodando, rodando e passando. Sabe, tinha uma... Uma mulher que fazia artesanato, né? E ela sempre gostou de desafio. Ai, um dia, ela sonhou que ela estava partindo dessa para melhor. Ai, o que que ela fez? Ela falou assim, é... Para a morte. Ô, morte, você vai me levar? Ela falou, vou te levar. Então, antes, vamos fazer um desafio. Ai, ela falou... A morte falou assim, que desafio? Vamos pôr linha na agulha e vamos fazer fuxico. Vamos fuxicar. Aí, a morte topou o desafio. Só que a morte falou... Só que ele falou assim, se eu ganhar, você me deixa em paz. Mas, se você eu perder... Ó, aqui você põe a cola, viu? Porque aqui é onde que eu vou parar. Viu? Que eu vou cortar aqui. Ó, eu dou mais uma enroladinha, só assim, ó. Aí, só agora eu corto aqui. E eu venho com a minha lamparina e faço isso aqui, ó. Chega o foguinho dela. Aí. Só que agora eu vou encapar do outro lado. Então, daí o que que eles fizeram? Tudo bem. Eles toparam a morte. Topou. Aí, o que que a morte fez? A... Ela falou assim, então me dei uma agulha. Deu uma agulha pra ela. Por a linha. Então, a morte achou que... Que ia ser fácil fazer um fuxico. Aí, deu exatamente. Ó, tô colocando, tô falando e tô fazendo aqui, tá certo? Aí, o que que a morte fez? Foi colocando linha na agulha. Enquanto, a outra já tinha colocado e já tava passando a linha nos círculos pra fazer o fuxico, né? Aí, a morte falou assim, onde que você está? Você está enfiando linha na agulha ainda? Aí, ela falou assim, não, eu já tô terminando a minha tarefa. Enquanto, você tá enroscada na linha. A morte ficou enroscada na linha e não passava linha na agulha. Não conseguia. De jeito nenhum. Aí, foi aonde que a morte deixou a artesã em paz. Porque ela não queria partir. Não era o dia dela partir. Porque a morte ficou ali embananada com a linha, entre a linha e a agulha. Então, ficou esse desafio, sabe? Porque ela não conseguia. Ela conseguia e a morte não conseguiu. Ela se embananou toda na linha. Por quê? Porque quando você vai fazer um trabalho com agulha, manuais, na mão, você não pode pôr linha muito grande. Porque se você pôr muito grande, a linha não vai enroscar e não vai conseguir. Porque ela está grande, né? Ó, então, falando pra vocês, que eu vou achar um, vou fazer um vídeo pra vocês, talvez ainda hoje. Ainda pouco. Das malhas que foi achada, entendeu? Dentro de uma sacola. Gente, são fábricas que aqui em Jaguariuna, tem uma fábrica que mexe com malha. Então, eles puseram a malha bem na minha porta. Você acha que pode? Mas eu gostei. Porque dá pra encapar bastante coisa, fazer as coisas. Eu só não sei qual foi a malharia que pôs. Mas aí, eu pensando bem, aqui em Jaguariuna, só tem um que eu conheço. É alguém que foi pra lá, trouxe e não quis ir colocando na minha porta. Ó, estou terminando de fazer, encapar a tiarinha. Essa tiarinha aqui, eu vou pôr uma flor diferente. É a mesma que eu coloco nas faixinhas de meia. Agora aqui, o meu, o coisa aqui não dá muito, sabe? Ó, eu vou pôr aqui, ó, uma gota de cola. Porque aqui em cima, não tem importância que vai bastante cola, não. Porque é onde que eu vou pôr o... Agora aqui, eu vou soltar, vou cortar. Vou cortar e vou chegar a minha lamparina. Gente, eu amo essa lamparina. Essa lamparina aqui, vem lá da Marilene. Olha que linda que ficou. Vamos ver como que vai ficar? Gente, mas tá dando já... 10 minutos e 19. Olha que flor mais linda. Tão de bolinha. Olha, eu tenho bastante delas. Bastante. Eu não vou pôr porque não vai dar. O vídeo não vai alcançar, sabe? Não vai dar pra... Tá, não. Eu precisava pôr mesmo. Mas eu só vou fazer isso aqui, ó. Tá bom? Gente, olha que coisa mais fofa. Olha, se vocês quiserem aprender essas florzinhas, eu ensino pra vocês. Pessoal, vocês não curtem pra mim. Cada vez que vocês veem um vídeo, vocês curtem, tá bom? Curte, comenta. Se quiser compartilhar, compartilha. Então, hoje eu quis ensinar o meu modo de encapar pra vocês, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu tenho uma caixa cheia de florzinha. Cheia. Então, eu ensino a vocês a fazer. Ok? São feitas em reguinhas também, mas também dá pra fazer sem réguas. Tá bom? Beijo e tenham um bom dia.